Prepare-se! Vem aí o Circuito Sesc de Corridas, etapa Aracaju, 16 de outubro, com largada do Hotel Sesc Atalaia. Corrida Kids, caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. Faça sua inscrição nas centrais de relacionamento do Sesc e garanta o seu lugar nessa festa do esporte. Informações no site sesc-se.com.br ou no 3216-2727. Sesc, transformando vidas! E aí